Me despediram, comentaram bastante, então no vídeo de hoje, vem compartilhar com vocês a parte 2, testando Melu, a nova marca de make da Ruby Rose. Vocês comentaram sobre alguns produtos que eu não tinha comprado, né, que não tava ali entre os produtinhos mostrados, então eu fui a caça e vou compartilhar aqui com vocês as minhas primeiras impressões. Ah, antes de qualquer coisa, pra quem não sabe, Melu é a nova marca de make que faz parte da marca Ruby Rose, da empresa ali, agora é um grupo, né, Ruby Rose, assim como Botica, de Boticário, que é um grupo e dentro dela várias marcas fazem parte, mas com essa pegada mais jovial, mais teen, principalmente com relação à apresentação das embalagens. Bem, falado isso, vamos aos testes. Vou começar com a preparação da pele, meu rosto tá limpo, tá, sem nada, e a pré-make de hoje será testando o Serum Facial Melu. Esse daqui é na versão pêssego, eles contam com 3 opções, se eu não me engano, e como eu disse pra vocês no primeiro vídeo, eu comprei essa opção pelo fato de ser a única que conta com ácido hialurônico. Além do ácido hialurônico, conta com depantenol e extrato de pêssego. Não sei os benefícios do extrato de pêssego, mas saí do depantenol e ácido hialurônico, que a gente sabe que é um ótimo combo no segmento ali de hidratação. Obviamente, até se falado em produtos assim, nesse segmento assim mais teen, se eu posso dizer assim, a concentração deve ser bem baixa, porque fala pra um público que não precisa de altas porcentagens, né, de hidratação e tal. Porém, acredito eu que qualquer porcentagem já é o suficiente pra hidratar a pele, principalmente se falado num segmento ali de maquiagem, não é específico de skincare. Ó, a embalagem é bem bonitinha, né, tom alaranjado, que remete pêssego, a fragrância é bem gostosinha, suave, ó, ele é um serum gel, estão vendo? E basicamente serum facial hidratante, deixa eu até aplicar mais um pouquinho aqui, bem suave. Conforme espalha, aparece até uma aguinha, lembra o Nivea Gel? Que é gel, bem gel, né, em contato com a pele, vira uma aguinha, que conforme espalha, sensorial fica mais hidratante. E é justamente o que eu tô sentindo aqui nesse momento. Ó, leve colantezinha, característica de muitos produtos que contam com ácido alurônico. Tem sensorial hidratante, não fica seco, seco. Sobre o valor, R$14,99 na loja em que comprei. Cult-free, vegano, embalagem reciclável, não testado em animais. Hidratante facial. Gostei da apresentação, achei bem bonitinha. E nesse primeiro instante, toque de pele macia e hidratada. Levemente colante, mas nada absurdo e que já já, certamente, vai sumir por conta da maquiagem. Lip Oil. A marca também trouxe Lip Oil pra sua coleção. Esse foi um produto que não tinha comprado da primeira vez e comprei pelos comentários que vi de vocês. Olha a apresentação. Vi que tinha quatro opções, ou três, se eu não me engano, mas eu optei pela pitália. Ela vem nessa embalagem, bem bonitinha, né, com esse tom de rosinha, bem suave. Não sei se vocês estão vendo, mas tem umas esferas dentro do produtinho. Olha só, como se fossem uns grânulos, não sei se é pra remeter, tipo, a semente da fruta. Vi que tem todas as opções e conta com 4ml de produto. Basicamente, pra quem não conhece Lip Oil, pra hidratar os lábios. A gente, achei uma graça essas sementinhas aqui dentro. O aplicador, textura parece ser um serum gel. Cheirinho doce, lembra moranguinho. E vamos ver, bem hidratante. E gel, tipo um serinho mesmo, um serum é doce, mas um doce suave. Eu já senti hidratar, não parece óleo, não. Ele tem mais sensorial de gel. Estão vendo o brilhinho? Bem relaxante, bem hidratante, lábio macio. E os grânulosinhos não vêm, não. Pelo menos não vieram nesse primeiro momento. Gostei. Confortante. Acho que essa é a palavra que melhor define aqui nesse momento. O Lip Oil custou R$11,99, tá? Preço ok também. Vou deixar agindo aqui até o final do vídeo. E vou atualizando vocês. Mas por hora, bem hidratante, bem confortante. Meus lábios estavam meio ressecados. E aí, meio que instantaneamente, dá esse conforto. Sobre a base Melu. Mostrei pra vocês a aplicação dessa base no primeiro vídeo. Versão dessa embalagem. E comentei com vocês a minha dúvida. Que na loja onde encontrei, tinha duas opções de embalagens. Um detalhe que já posso aqui adiantar pra vocês. A questão da ausência de informações nas embalagens. Eu comentei com vocês que eu não sabia ao certo o que se tratava. Por que a diferença das embalagens. E muitos de vocês comentaram comigo que no Instagram, a marca tá informando que essa versão aqui é a versão mate. E essa versão que eu vou botar a foto aqui do lado é semi-mate. E aí que eu fui a caça dessa semi-mate. Na loja em que comprei, tinha essa versão. Mas não tinha opções de cores pro meu tom de pele. Então vou ver se encontro na internet ou outras opções de lojas pra trazer o teste aqui pra vocês. Essa versão aqui, pra quem não conferiu o vídeo, nem vou aplicar aqui nesse vídeo de hoje. Porque vocês viram que não deu muito certo. A cor mais próxima que tinha do meu tom era MC51. E o meu tom é MC50. E vocês viram que ficou extremamente amarelado. Ficou bem pro tom alaranjado. Inclusive oxida um pouco. Então pra mim não deu certo. E sendo essa a versão mate, como algumas de vocês informaram. Vocês também perceberam o detalhe que eu notei. Na minha pele, na textura que ela marca. Ela fica bem sequinha de fato. E dá aquela evidenciada pra quem tem mais textura e tem linhas. Isso pro meu tipo de pele. A gente tá falando aqui de uma linha, de uma marca específica ali. Pra pele mais jovenzinha, se eu posso dizer assim. Não que nenhum outro tipo de pele, idade, possa usar. Todas podem usar mais. Que obviamente, a gente tem que ter isso bem em mente. Quando a marca se propõe a um determinado público. Se eu posso dizer assim, tipo de pele. Mas é aquilo. Vai de escolha de cada um. Vi que muitas de vocês que usaram gostaram. Não sentiram que marcou tanto. E obviamente que a gente tem que respeitar as individualidades. Cada um vai ter uma experiência. Cada um tem um tipo de pele. Mas aqui comigo, de fato, marcou bem. Então, assim que eu encontrar a outra versão, eu venho compartilhar com vocês. Por hora, eu vou fazer o que algumas de vocês comentaram. Pra fazer a preparação da pele só com corretivo. No primeiro vídeo, eu usei o corretivo por cima da base. Que inclusive neutralizou o resultado do som na base. Que eu achei bem bacana. Corretivo Melu, eu já encontrei na minha opção de cor. Que é MC50. Ele vem nessa embalagem compacta aqui. Pra quem não conferiu aqui, vamos recapitular. Aplicador normal. Ó, texturinha mais em mousse. Ele tem especificação de corretivo líquido. Porém, a gente vê que ele é um corretivo um pouco mais denso. Não tem nada de líquido. Então, o dele é bem próximo das bases MC50 que eu utilizo. Só um pouco mais claro, mas nada absurdo. E ele tem características aqui, né? Tem ativos hidratantes. Manteiga de carité e vitamina E. Mas, que como vocês viram, na minha pele ele não ficou tão hidratante, tá? Ele ficou mais sequinho. Mas nada problemático. Assim, eu gostei da atuação desse corretivo na minha pele. Então, como vocês pediram, vou fazer toda a preparação de hoje só com o corretivo. Dei essa concentrada aqui com a esponjinha. Dá uma boa camuflada, né? Cobertura, eu diria média. Média controlável. Não é aquele média, assim, pro alto. É o média natural. Mas, olha, já dá uma boa anulada. E agora, sozinho, eu acho que vocês conseguem ver bem com relação à sua atuação. O corretivo custou R$16,99. A base, só repetindo aqui pra quem não conferiu. A base foi R$18,99. Achei o preço do corretivo bem bom. Menos de R$20, né? Então, eu vou fazer a preparação toda trabalhada no corretivo. Bem, recapitulando, eu senti que esse corretivo seca bem rápido. Inclusive, eu vou tentar ser breve aqui. Porque, de fato, sua textura é mais em mousse, mais cremosinha. Tô aplicando o corretivo em todas as áreas que vocês normalmente veem eu aplicando. Inclusive, aqui, tô com mais uma camadinha onde eu já apliquei. Fazer aqui de novo. E vou correr, porque ele seca bem rápido. Pra não deixar marcadinho e atrapalhar a espalhabilidade. Pela atuação de cobertura, eu gostei do resultado desse corretivo. Ótimo custo-benefício. É aquilo. Talvez, não vá agradar, possivelmente, a todos os tipos de pele. Porque, na minha opinião, depois que ele seca, ele dá uma marcadinha, tá? Ele fica mais marcante. Mas não chega a ser nada absurdo. É aquilo que me conquistou. Além do valor para o que ele entrega. Falando de cobertura. Eu achei bem ok. Principalmente para o dia-a-dia. Para uma pele que é mais seca e tem mais linhas. Hidratar bem. Aplicar ele, eu acho que já ajuda a dar uma boa camuflada na sua rotina de make básica. Para o dia-a-dia. Olha só a cobertura. Então, essa é a cobertura. Atuação do corretivo Melu. Esse corretivo MC50. Na minha opinião, cobertura digna. E vale ressaltar que, assim como a base, também sinto que esse corretivo dá uma leve oxidada. Ele dá aquela adaptada à pele, sabe? Não fica exatamente no tom inicialmente aplicado. Como aqui eu apliquei duas camadas. Vou aplicar só mais um pouquinho aqui para vocês verem. Ele vai dar aquela adaptada no tom da pele. Não é dos corretivos mais indicados para você aplicar várias camadas nessa área como eu estou fazendo, tá? Se você tem linhas, se você tem pele seca ou madura. Mas aqui eu tento demonstrar para vocês o que eu estou falando. Então, eu acho essencial trazer esse teste assim. Só uma aplicação para vocês verem quanto ao adaptar do tom. Agora, eu vou fazer o contorno com o produto que eu já tenho. Porque eu não encontrei contorno só pozinho mais escuro. O Fuse Mode mesmo. Esse mosaico eu adoro. Só dar um contorninho para trazer de volta o nosso contorno facial. Esfuma super fácil. Fica bem natural na pele. Blush da Melô. Eu adorei. Eu já compartilhei com vocês no primeiro vídeo. Um tomzinho bem natural, super suave. Uma embalagem verde. Não tem como não encontrá-lo. Vocês estão vendo como é um rosinha bem naturalzinho? Então, essa cor é o Bubble Gun. E esse cupcake bem divertidinho, bem gracinha. Como eu comentei com vocês, por ser um tom mais naturalzinho e ter a textura mais prensada, meio seca, tem que rolar uma certa insistência, tá? Eu gostei que ele dá um resultado assim, bem esfumado, bem natural. E fica com essa pegada assim, levinha, naturalzinha. Apesar de sequinho, eu adorei. E ele diz que é um blush compacto acetinado. Isso. Mas o acetinado dele, assim, são uns brilhinhos muito imperceptíveis. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Mas é bem sutil. Até na pele, não dá para ver muito esse brilhinho. Eu adorei. O blush custou R$14,99. Vou aplicar um pouquinho dele aqui, ó. Na pálpebra móvel. Só para dar um leve sombreado. Ó. Já dá uma vidinha aqui na área dos olhos, né? Nem sutil mesmo. Não tem paleta de sombras nessa linha, nessa marca. Pelo menos eu não encontrei. E aí, não é nada que nos impeça a usar o próprio blush. Como ele esfuma fácil, fica até bonito, ó. Sutil com leve sombreado. Para as sobrancelhas, eu usei o trio da Melu. Compartilhei com vocês no primeiro vídeo, né? Essa é a cor 02. Ele tem tons mais quentes, mais intensos, que se aproximaram mais do tom da minha sobrancelha, tá? E esse é o resultado. Dando um jeitinho. Tô precisando fazer o design da Bonita. 2023 a gente segue assim ainda, mas tá bom. O trio já ajuda bastante. Ah, e sobre o valor. Trio pra sobrancelha R$13,99. Vamos ao pó solto. Comprei pó solto Melu. Ele vem na embalagem rosa. Comprei na cor 01. Apenas diz que é um pó solto, que tem acabamento aveludado, textura fina e cobertura leve. Vamos ver agora a atuação dele, porque tá precisando nessa pele de um pozinho, até pra deixar mais aveludadinha essa região das olheiras. Ó, vem com plástico, uns buraquinhos. É bom não se desfazer do plástico, né? Eu já fiz muito isso e me lascava, porque o buraco é bem grandinho, aí depois fica aquele monte de pó saindo à toa, perde-se sem utilizar. Essa opção de cor tem um fundo de tom meio beige, levemente rosado. Vamos ver aqui, ó. Nossa, bem fininho mesmo. E super pigmentado também. Bem aveludado. Vou pegar a esponjinha da LF Pro, do Ferraz. Tem essa pontinha aqui que eu adoro. Vou pegar um pouquinho dele e depois tá bem aqui, na área dos olhos. Muito fininho e pigmentado, real. Tomara que eu não tenha errado na cor, mas acho que esse aqui era o único mais clarinho que tinha. Olha como desliza. Nossa, bem fininho. O valor dele foi pó solto R$14,99. Gente, olha isso. Olha isso. Muito fininho, muito pigmentado. Vai ficar mais seca essa região? Vai. Pra quem tem linhas e pele seca, tá? Porque o corretivo já tá sequinho. E o pó normalmente, ele puxa a oleosidade, apesar disso aqui tem característica, a grande maioria, né? Deixar aveludado. Mas o ideal será finalizar com uma bruma. Não tem jeito. Eu sempre esqueço. Pra pele oleosa, essa preparação aqui seria muito ok. Vocês sabem que minha pele, pele mista, normal. Mas olha, bem fininho, bem veludado. Chocada. Tirar logo. Pra essa pigmentação não se firmar aqui. Diz que proporciona cobertura leve. Então ele não só segura, mas traz cobertura. O ideal seria esfumar com um pozinho no tom da minha pele. Mas eu normalmente, na pressa, não fico pegando pó no tom da minha pele, não. Só varro e se embora. Dois pontos que eu tô conseguindo observar. Muito aveludado, porém muito pigmentado também. Então tem que ter um cuidado pra não marcar a pele. Não manchar. Manchar que eu digo assim, trazer essa pigmentação de forma que ela sobressaia. Não aplicar muita quantidade. Fora isso. R$14,99. Gente, tá melhor, na minha opinião. Assim, atuação melhor do que o baratinho, né? Da Playboy. Olha isso. As linhas ficam marcadas, obviamente, até porque eu tenho. Não posso exigir muito até se levar em consideração a questão da linha em si, pro público. Porém, gente, adorei. Vou usar mais vezes pra atualizar vocês, mas por hora, gostei. Deixa eu trazer um pouquinho do blush de volta, porque ele tem pigmentação. E aí acabou tirando um pouquinho, né? Aprovado. Vamos pro iluminador? E aí, que eu comentei com vocês que já tinha comprado o iluminador solto. Versão solto. Vem nessa embalagem aqui, ó. Amarelo, meio laranjinha. Diz que tem textura fina, acabamento cintilante e luminoso. A cor que eu comprei, 01 também. Que é um tom que eu já vou mostrar pra vocês. O iluminador solto saiu por R$16,99. Nada aqui passou de R$20, tá? Tudo nessa faixa. Mesma embalagem do pó solto, tá? Aí tem que ter um pouquinho de cuidado aqui. Ó. Ele já sai mais fácil. Pelo menos saiu mais fácil aqui quando eu abri. Esse tom é um pérola. Bem pérola. Olha esse aqui. Gente, ele é pigmentado também. Pérola com fundo levemente dourado. Muito de leve. Vou pegar um pouquinho dele. Gente, olha isso. É muito pigmentado. E o Ruby Rose sabe fazer, né, iluminador. Só que é aquilo. Tem opções de iluminadores da marca que tem muita pigmentação. E aí, dependendo do tom da pele ou quantidade, marca um pouco. Assim, esse não marcou tanto porque a gente tá vendo até que ele tem uma textura bem fininha. O iluminador é lindo. É um pérola de fundo dourado. Bem leve esse dourado. E é uma cor que eu normalmente gosto porque esse douradinho dele não marca tanto. Mas, olha, os brilhinhos são bem sutis. É aquele iluminador glow. Não é iluminador brilho. É glow. E eu achei lindo. Gente, lindo. E eu vou aplicar só desse lado. Sabe por quê? Porque vocês comentaram tanto. Algumas de vocês, né, que já tem. Comentaram tanto sobre o iluminador cremoso que eu fui lá e comprei. E eu vou mostrar aqui a atuação pra gente fazer um comparativo entre um e outro. Mas, olha, bem feliz com a atuação desse iluminador. Textura muito fininha, bem glow. Só esse quesito que tem muita pigmentação. De fato, tem que ter um cuidado pra não marcar. E aí, como eu disse, comprei também o iluminador compacto. Ele vem com esse nome. Mas ele tem textura cremosa, brilho incrível e alta fixação. Vem nessa embalagem também, laranjinha. Olhando assim, parece iluminador em pó compacto, né? Nem parece que é cremoso. Comprei a cor 03. Que é essa opção aqui que vocês já podem ver, que é um cintilante com fundo rosado. R$16,99. Eu acho que o mesmo preço que eu paguei no solto. Solto e compacto, o mesmo preço. Também vem um desenho de coração. Graça, né? Gente, é daqueles que se você apertar fundo o dedo. Ó, tá vendo? Um cremosinho mesmo. Olha como é pigmentado. Perolado, levemente rosê. Bem sutil, mas muito pigmentado. Ticolos de brilho bem suaves. Ó, dá pra ver a cintilância? Deixa eu dar batidinhas aqui e ver. Mas olha. Que glow lindo. Eles parecem ser iguais. Não. Esse aqui tem o fundo mais dourado. E o 03 é mais rosadinho. Olha isso, gente. Vocês estavam certas. Apesar de que aqui tem muito. Eu fiquei passando o dedo várias vezes. Pra poder sentir a textura. Mas, olha que lindo. Tô abusando. Eu tô sentindo que eu tô abusando. Tá até subindo aqui, ó. Deixa eu passar um pó. Meu Deus, o pó é muito pó. Não saiu do pincel. Pera aí. Tô fazendo um estardalhaço aqui. Será que eu já vou resolver isso? Enfim. É muito lindo. É um glow mais molhado. Mas com bastante brilho também. Vou até aplicar aqui, ó. No topo do nariz. Gente, eu tô muito glow. Dos lábios. Olha. Pegar um pouquinho aqui. Um pálpebra móvel. Gente, ele também é bem pigmentado. Tem um brilho, um perolado muito... Olha isso. Parece sombra brilhante. Meu Deus. Lindo. Vocês arrebentaram na indicação. E menos de 20 reais. Olha isso. Textura realmente bem cremosa. E transfere pigmentação e brilho. Olha. Não, os dois, né? Lindos. Olha esse aqui também, o pó solto. O cremoso é uma pegada mais molhadinha. Glow, brilho. Não sei especificar. Mas ele tem uma certa diferença pro solto. O solto você já sente um glow. Brilho sutil também. Mas é mais glow. Assim, dá pra... Dá pra... Tá. Duas propostas diferentes. Eu achei que deu pra separar. Deu pra entender. E na área dos olhos, gente. Arrasou. Aqui, sem querer, querendo, a gente já fez uma make básica. Trabalhada no brilho. E bem bonito. Pegar um pouquinho dele. Tentar aplicar aqui, ó. Abaixo da sobrancelha. Olha. Veio. O brilho veio. Muito aprovado. Adorei. Intensificar mais aqui também. Ó. Foquei a preparação no corretivo Melu. E acabei esquecendo de comentar com vocês. Eu poderia ter feito até um comparativo, né? Com o Stay Fix MC50 que encontrei. E vocês pediram pra trazer a tua ação. Mas pra não ficar muito misturado, me aguardem. Então, próxima preparação. Usando esse corretivo. E mostrando pra vocês a tua ação agora na cor certa. Pelo menos eu acho que é a cor certa MC50. Agora vamos pra máscara. No primeiro vídeo, comprei e mostrei pra vocês a laranjinha. Que, assim, não sei se aconteceu algum problema com a minha versão. Então, testei outra vez e não vi resultado realmente. Não encorpou, não alongou, nada do tipo. Mas eu fiquei impressionada que muitas de vocês que já tem essa versão. Comentaram que adoram o resultado e a atuação dela. Então é aquilo. Obviamente, como eu sempre digo pra vocês. Não leve como verdade absoluta as minhas experiências. Apenas uma análise. Mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu comigo. Essa versão laranja até o momento não deu certo. Vou esperar secar. Ver se ela dá uma encorpada a mais. E vou testando e atualizando vocês. E nesse primeiro vídeo, muitas de vocês indicaram e comentaram sobre a versão rosa da Belu. Fui lá e comprei, né? Tô aqui com ela. Que, também, assim como a laranjinha, não vem especificando as características. É apenas máscara pra cílios peel off. Só muda o nome da máscara, assim. Essa daqui é selfie. A laranjinha é challenge. Algumas de vocês comentaram aqui também no Instagram. Marca diz pra que é cada uma. O aplicador que muda também, além da cor, tá? E vocês falaram que essa aqui tem o aplicador da Trópico Verde. Uma das minhas favoritas da marca. E aí, eu fiquei bem mais animada, né? Falei, pô, será? Agora vai. E aí, vou testar aqui. Tô tirando a embalagem. Ó, esse aqui foi o mesmo preço, tá? Máscara R$16,99. Tudo nessa faixa de preço. Inclusive, algumas de vocês já tem também. Falaram que gostaram. Então, vamos ver aqui comigo. Mesmo aplicador, de fato. Ó, aplicador curtinho. Que a gente adora. Fininho. A gente, digo eu, né? Pelo menos a Trópico Verde era só alegria. E vamos ver essa daqui. Ó. Peraí, deixa eu continuar. Estou me sentindo mais animada, confesso. Aquela sensação de tá agarrando os cílios, entregando textura. Essa laranjinha, eu sentia que ela passava direto. Deixa eu até mostrar pra vocês o aplicador. Aí, não vou enfiar lá dentro, não, tá? Vamos manter. Textura, tipo uma liga. E vinha muito produto acumulado no aplicador. Com isso, eu percebia que ela acumulava produto nos meus cílios sem entregar textura. Essa daqui vem mais produto, obviamente, no topo. Mas, eu tô sentindo que ela não tá passando tão batida. Ela tá entregando textura. Lembrando que nenhuma dessas máscaras estão à prova d'água, tá? Porém, sempre tive boas atuações com a Trópico Verde. Principalmente, porque em um dado momento, coloquei ela à prova. Eu usei na maquiagem, que eu fui madrinha de casamento do meu irmão. E, sim, a bonita ficou ali. Olha que eu chorei, hein? Óbvio que manchou um pouquinho com o passar do tempo, mas nada absurdo. Falando-se de casamento, né? Olha isso aqui. Primeira camada. Uma camada, na verdade. Estou mais feliz, tá? Tô sentindo mais firmeza nela. Vou pra segunda camada. Curtinha, segurando os cílios, entregando não só a textura, mas também pintando, dando uma alongada. Tô sentindo que ela também tá curvando bem. Inclusive, muitas de vocês comentaram, né? Que foi uma das poucas vezes que viram uma máscara não entregar absolutamente nada nos meus cílios. Porque eu sou aquela... a doida da máscara. Adoro. Segunda camada. Gente, não dá nem pra debater com a laranjinha. Olha essa diferença. A laranjinha não deixou nada aqui. Eu acho que é a Trópico Verde. Mas se for, amém. Continua com preço em conta e ótima atuação. Vou aqui finalizar com a terceira camada e já mostro pra vocês a atuação, tá? Gente, olha isso. Melu. R$16,90. Três camadas. Cílios alongados, curvados e bem... Uma característica de volume, se eu posso dizer assim, né? Adorei. Muito diferente da laranjinha. Indiscutível. Pelo menos os meus cílios por aqui ficaram mais felizes com a versão rosinha, que é a selfie. Me conte aí o que vocês acharam. Valeu. O resultado. Tô iludida. Tô muito animada à toa. Me conte aí. Ah, outro detalhe. Eu acho que a textura tem diferença sim. Porque a laranjinha, vocês lembram que eu fiquei me borrando? Ela meio que caía conforme eu aplicava. O aplicador também é um ponto que eu sinto como positivo. No quesito ali de não borrar tanto e você conseguir concentrar o produto e espalhar melhor em todos os cílios. Agora sim, finalizada. Esse é o resultado. Agora vamos pro batom. Antes, muito bom, tá? Lip Oil, atuação hidratante com louvor. Sensorial de lábio macio e bem hidratado. Adorei. Acabei de remover e o lábio tá assim, ó. Macio, bem hidratado. Agora pra finalizar, vamos de batom líquido mate. A coleção também conta com batons nessa textura. Comprei duas cores. A gente tá dando pegada divertida, lua, cupcake. Assim como o corretivo, diz que conta com vitamina E e manteiga de karité. Ativos hidratantes. Mas acredito que assim como o corretivo, ele vai atuar também numa pegada mais sequinha. Que é bem vermelho, vibrante. E dois extremos. E um mais pro nude, que é o K Macaron. Que é um nude mais rosado. Nude rosado bem bonito. Começar com o vermelho. Hum, tem um cheirinho doce. Parece chiclete. A textura dele é bem cremosinha. É um cremosa leve, não é cremosa pesado. Gente, extremamente pigmentado. Não sei se é porque ainda não secou 100%, mas tá com sensorial meio hidratante. Não hidratante, cremoso. Vou esperar secar aqui pra ver se ele vai ficar aquele seco, mate, mate. Ou vai ficar esse mate mais cremosinho. Mas por hora, olha essa pigmentação. Bem uniforme, fácil de espalhar. E esse acabamento opaco. Dá pra sentir que ele vai secando aos poucos. Ele tá mais seco. E agora o Macaron. Macaron. Não sei direito o certo, mas é Macaron escrito aqui. Esse que tá com uma pegada nude rosê. Nude rosado. E que vocês sabem, né? Minha preferência de tom eu achei lindo. Sensorial inicial cremoso. Mas com o passar do tempo ele vai ficando mais seco. E é isso. Eu acho que a gente testou todos os labiais da Melu. Porque no vídeo anterior eu compartilhei com vocês o mate em bala. Eu também achei linda a performance deles. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra quem não conferiu, vem nessa embalagem aqui. Também comprei duas opções de cores. Teve o vídeo que eu compartilhei o gel tint. Também ótima atuação sensorial, pigmentação. Bem positivo. Hoje, além do mate, também teve lip oil. E de Melu, acho que a única coisa que eu ainda não testei. Até porque eu não encontrei. É o quarteto multifuncional. Acho que é quarteto. Que tem blush, tem bronzer. Se eu encontrar, eu volto com ele junto com a base. Porque eu vou ficar a caça, tá? Olha essa sombra na área dos olhos. Esse iluminador cremoso. Lindo. Olha esse brilho, essa radiância. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Esse é o resultado da maquiagem. Testando mais uma vez Melu parte 2. Confesso que mais uma vez fiquei muito feliz com o que aqui vi. Lembrando que nessa preparação a gente focou no corretivo com a cobertura. Achei a atuação bem boa. Um médio ali, não alto, mas eu diria um médio, médio, digno. Ele tem acabamento mate, mais sequinho. E aí, atenção naqueles detalhes que eu compartilhei com vocês. Se eu tivesse que compartilhar com vocês, assim, os meus mega favoritos, sem dúvida. Lip oil, compraria novamente. Acho que esse valor do batom líquido mate R$15,90, tá? Esses iluminadores e o pozinho, gente, eu não consigo ver um ponto negativo neles. Atuou super bem. Até se falar do valor que é cobrado, o custo-benefício. Tanto o solto quanto o cremoso. Achei o cremoso bem digno. E aqui vocês estão vendo, né? Bem bonito. A máscara. Eu acho que aqui trouxeram a Trópico Verde pra Melu, tá? A Trópico Verde tinha um pouco mais de volume. Não sei se com o passar do tempo ela possa atingir o mesmo aspecto. Resultado aos cílios. Talvez sim. Mas eu fiquei muito mais feliz. Achei que valeu cada centavo nessa máscara. Principalmente se falado em primeira aplicação, primeira atuação. Blush também, já tinha gostado. Tinha falado no vídeo anterior. Batom líquido mate, assim, nada me surpreendeu. Bem dentro daquilo que eu já encontrava na Rubem Rose. Corretivo, gente. Também tem ótima cobertura. Só essa questão aqui, nem todo mundo vai gostar. Porque ele é mais sequinho. Fica essa observação. Tô suando. É bom que você já vê a performance, ó, com o sol. Tá tudo bem intacto. Até o momento. O pózinho também. Achei muito digno, hein? O pózinho baratinho. Já vai entrar no haul aí de 2023. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um testando Melu Ruby Rose. Essas foram as minhas primeiras expressões. Minha opinião. Compartilha aqui comigo a opinião de vocês. O que vocês acharam desses produtos. Se você já tem um deles, também compartilha a sua experiência, que é sempre muito importante. Então é isso. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.